A reunião com os militares goianos discutiu os principais assuntos que tem prejudicado a categoria no Estado. As perdas salariais com o parcelamento e não pagamento da data base, assim como as horas extras que são remuneradas mas não garantem um descanso adequado e sobrecarregam os militares, estão entre os motivos da discussão. A realização de um concurso público ou a convocação dos excedentes pode ser uma das soluções para tirar a sobrecarga das horas trabalhadas. O que vai resolver isso é contratar com o mais rápido possível, o maior número possível de novos policiais. Estamos aí com esse pessoal aguardando, eu acredito que o governo deveria aproveitar, já está pronto, já é um concurso que foi feito, as provas já foram realizadas, um grande número foram aprovados, eu acredito que o governo poderia aproveitar esse pessoal sim. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado estadual-major Araújo, lamenta que durante os três anos de mandato, não foi possível abrir um diálogo claro com o governo que atendesse os anseios dos militares. Eu fiquei dois anos na base do governo, nós tentamos dialogar com o governo sobre as demandas, que na realidade são problemas crônicos que afetam diretamente a segurança pública, e essas demandas não foram nunca atendidas. Durante a reunião, os militares definem se haverá ou não o aquartelamento, que se acontecer, não terá divulgação, aviso com antecedência, ou até mesmo o cumprimento de algumas normas que outras categorias em greve cumprem. Uma vez que o momento seja marcado, haveria um trabalho todo da cúpula dos militares, das forças militares, no sentido de coibir esse movimento e que geralmente obtém êxito.